Fala galera, tudo tranquilo? Vamos começar uma sequência de vídeos, uma sequência de estudos que a gente vai ter como temática principal a Europa. A gente vai analisar aqui a Europa através de várias faces, faces econômicas, faces políticas, sociais, históricas, culturais e obviamente não tem como separar essas temáticas, elas estão intrínsecas, elas estão ligadas, elas estão dentro de uma costura extremamente importante e de grande valia para os nossos estudos. Vamos começar aqui com uma polêmica, vamos falar sobre a questão, vou começar pela parte física da Europa. Quando a gente fala de Europa, a gente pensa em continente ou a gente pensa em península da Eurásia. Algumas provas de concurso, algumas provas de vestibular, de vez em quando aparece, chama atenção para determinadas palavrinhas, como por exemplo, península, como por exemplo, Eurásia. Quando a gente fala de continente, você está mais familiarizado, mas quando caem algumas palavras que fogem um pouquinho daquilo que é corriqueiro nas aulas, você fica um pouco na dúvida e a gente vai te mistificar um pouquinho. Então vamos lá, vamos começar a falar um pouquinho sobre a Europa do ponto de vista físico. Do ponto de vista físico, a Europa se localiza na porção oeste da chamada Eurásia, numa chamada, numa região de península. Vamos entender melhor o que significa tudo isso. Vamos pegar aqui, vamos se valer esse mapa, esse mapa físico da região da Eurásia para facilitar nosso entendimento. Do ponto de vista geológico, físico e geológico, a gente pode perceber que a Europa está dentro de um grande continente, continente euro-afro-asiático. Você estudou isso principalmente a partir do sexto ano, quando você estuda a geologia, a evolução geológica, a deriva continental, a formação dos continentes dentro de um processo de evolução geológica. E aqui nós temos a Europa, nós temos a Ásia, nós temos a África, Europa, Ásia e África. E aqui nós temos o Istmo de Suez. Romulo, o que é Istmo? Istmo é uma porção de terras, uma estreita faixa de terras, que liga outras duas grandes porções continentais. Aqui nós temos o Istmo de Suez. Vou aproveitar até para fazer um parêntese aqui, que é extremamente importante. Aqui nós temos a construção, nós tivemos a construção do chamado Canal de Suez. O Canal de Suez que liga o mar Mediterrâneo e, consequentemente, o Oceano Atlântico ao Mar Vermelho e, consequentemente, ao Oceano Índico. De extrema importância. Uma obra que começou a ser construída em 1859, foi inaugurada dez anos depois, então a gente está falando de 1869, a partir de uma parceria anglo-francesa, Inglaterra-França, a partir de grandes empresas com apoio dos governos dos dois países, e que, historicamente, ela vem ganhando muito destaque em vários momentos. Então, no final do século XIX, um grande interesse comercial leva à construção desse canal. O que acontece, gente? A mesma empresa que construiu o Canal do Panamá, diga-se de passagem, que liga comercialmente, também de um canal artificial, o Oceano Pacífico ao Oceano Atlântico, encurtando bastante as distâncias. Lembrei das aulas de história, quando o professor falava sobre expansão marítima, expansão portuguesa, que objetivava atingir porções tão importantes naquele momento, em termos comerciais, a região oriental, sobretudo as Índias, a terra das chamadas especiarias, através do contorno do continente africano, chamado périplo africano, cujo marco histórico, do ponto de vista europeu, se deu em 1415, com a conquista de Ceuta, e Vasco da Gama atingindo as Índias em 1498. Então, a gente pode perceber que um processo iniciado em 1415, tendo o seu êxito bastante tempo depois, como foi penosa essa proposta de périplo africano. Olha as distâncias percorridas. A partir do canal de Suez, você encurta em muitas distâncias, e, consequentemente, você tem um barateamento do preço do frete. Então, isso aumenta em muito a importância dessa região. Quando a gente fala também do canal de Suez, a gente também está falando sobre conflitos nacionalistas, a gente está falando sobre conflitos que vão envolver, inclusive, a histórica guerra árabe-israelense. Em 1956, o canal de Suez foi tema do chamado Segundo Conflito Árabe-Israelense, quando o líder político do Egito, o Nasser, Gamal Abdao Nasser, resolve nacionalizar o canal de Suez. Como eu falei para vocês, era um canal administrado pela Inglaterra e pela França, por empresas anglo-francesas. Isso gera um grande desconforto geopolítico, O objetivo também era estrangular economicamente Israel, que dependia também desse comércio. Isso leva a uma união de forças militares, entre Inglaterra, França e Israel, avançando sobre a Península dos Sinais, chegando em território egípcio, e com o direito de envolvimento das duas superpotências do pós-Segunda Guerra Mundial, que vão protagonizar o contexto de Guerra Fria. Então, a gente está falando sobre União Soviética e Estados Unidos. O que é importante perceber? Que esse canal é nacionalizado, mas com o direito de comercialização sendo aplicado. E detalhe, hoje, atualmente, nós temos uma obra faraônica, que foi concluída pelo Egito, a partir do seu exército. Uma obra que durou um ano de ampliação, de modernização do Canal de Suez. Uma obra, sim, uma das mais monstruosas contemporâneas. Então, uma obra extremamente importante. Então, isso mostra a importância do Canal de Suez, chamado Isthmus de Suez. Legal? Mas vamos voltar aqui. Quando a gente fala também sobre Europa e Ásia, a gente primeiro precisa estabelecer limites. Onde começa a Europa? Onde termina a Europa? Onde começa a Ásia? Onde termina a Ásia? E a gente está falando sobre limites físicos, limites físico-naturais. Então, nós temos aqui dois mares e duas cordilheiras, duas cadeias montanhosas, que são identificadas como os limites físico-naturais entre esses dois continentes. Vou trocar de cor aqui para facilitar. Eu já fiz uma lambança. Vou botar aqui o verde, que eu acho que facilita melhor, para não confundir. Vamos ver se melhora aí. Que são limites físicos, inclusive para movimentação de pessoas. Nós temos barreiras naturais. Vamos começar aqui a falar sobre as duas cordilheiras. Para facilitar aqui, vou marcar para vocês. Aqui a gente está falando sobre os montes urais, como você pode estar percebendo aqui. Marquei aqui para vocês. Ao norte. E quando a gente fala ao sul, a gente está falando aqui de uma outra cordilheira, região do Cáucaso. Eu vou aproveitar e vou fazer um outro paralelo, vou fazer um outro parêntese aqui. A região do Cáucaso, que de volta e meia aparece nos noticiários por problemas geopolíticos. Uma região extremamente importante. Uma região onde nós temos direitos a conflitos étnicos, nacionalistas, por diferenças religiosas, linguísticas, culturais, principalmente envolvendo a Federação Russa. O que acontece? Territórios como Abikaz, Chechênia, Daguestão, são áreas de grande ebulição social, grandes porções, inclusive, que buscam independência da Federação Russa. e é um território extremamente importante para a Federação Russa, onde você tem principalmente a passagem de gasodutos que saem de territórios russos e cuja direção, cujo destino é a Europa. Grande comparador, grande dependente de gás russo. São temáticas que a gente vai tratar aí nas próximas aulas. Então nós já falamos sobre as duas cordilheiras, a cordilheira dos Montes Urais ao norte, a cordilheira do Cáucaso ao sul, e agora a gente vai falar sobre dois mares, o Mar Negro e o Mar Cáspio. Nós temos aqui o Mar Negro e aqui nós temos o Mar Cáspio, que a gente vai voltar a falar também em outros momentos, inclusive fazendo referência a hidrocarbonetos, a exploração de recursos energéticos por parte da Federação Rússia, um importante posicionamento. A gente vai falar sobre isso, essa temática. Então são os limites naturais entre a Europa e a Ásia. Agora quando a gente fala do ponto de vista histórico, a gente precisa entender que também são obstáculos físicos para a integração desses povos. Perceberam? Então isso trouxe dificuldade de integração, de fusão entre aspectos culturais. Então serviram de limites naturais e também, por que não, aspectos históricos sendo apresentados. Tá bom? Então nós temos essa diferença. Além disso, eu queria aproveitar aqui para chamar uma outra atenção para um outro ponto. Quando a gente fala também de Europa, o que você pode perceber hoje? Que nós temos países chamados de países euroasiáticos, ou seja, países que possuem território no continente europeu e na Ásia. Tá bom? A Rússia, a Federação Russa, acho que está na cara aí para você. A Federação Russa é gigante, monstruosa em termos geográficos, em termos territoriais, de grande importância histórica, que é tema central de várias temáticas que a gente fala aí nas aulas de ciências humanas. Tá bom? Beleza? Mas aí também temos outro país, nós temos a Turquia, a histórica região aí que os professores de história também recorrem bastante quando fala sobre o Império Bizantino, quando fala de Império Turco-Otomano, fala sobre Império Romano Oriental, quando fala de Constantinopla, né? Istambul, atual capital da Turquia. É um país euroasiático onde você tem uma estreita faixa de terra, é uma pequena porção territorial territorial na Europa, né? E a maior parte na Ásia, né? A grande parte aí na Ásia. Lembre-se que Istambul era um grande entreposto comercial de extrema importância durante séculos, nesse comércio envolvendo Europa e Ásia, né? E dentro desse aspecto, outro ponto que a gente pode chamar atenção é a tentativa da Turquia de inserir-se na União Europeia, né? É um membro que espera fazer parte da União Europeia, né? Assim, existem vários fatores que dificultam a oficialização da Turquia como membro efetivo da União Europeia. Diferenças culturais, diferenças linguísticas, diferenças religiosas, né? Para muitos europeus, a Turquia não pode ser considerada uma democracia plena, um fator que é imperativo, né? para um país fazer parte, né? Da União Europeia para ser aceita a Turquia como membro. Uma polêmica também que a gente vai discutir um pouquinho sobre isso. E ao mesmo tempo, a gente precisa falar que muitos europeus olham para a Turquia e a vêm também como uma porta de entrada de imigrantes, né? Imigrantes provenientes de porções asiáticas variadas. E principalmente a partir de 2014, nós tivemos um intenso fluxo migratório devido a conflitos como a crise na Síria, o avanço do Estado Islâmico, né? Agitações geopolíticas muito fortes que levam ao aumento de populações refugiadas, né? Embora concentradas na Ásia, né? O fluxo em direção à Europa aumenta, principalmente a partir de 2014, intensificando ainda mais essa instabilidade aí, né? Essa problemática envolvendo a Turquia, envolvendo a tentativa da Turquia de se tornar um membro efetivo da União Europeia. Tá bom? Então, são várias temáticas aí que a gente pode tirar e o posicionamento geográfico liga, né? A cola que liga essas discussões. Tá bom? Então, espero que tenha ficado claro para vocês aqui a parte, né? Do ponto de vista físico da Europa. E quando a gente fala sobre Península, né? Eurásia, a gente precisa destacar isso, né? Romulo, o que é uma Península, né? Península, se a gente pegar, né? Significa, pegando o latim, significa uma quase ilha, tá? Na prática, como que a gente vai entender? Que é uma estreita, né? Faixa de terras, né? Que é uma porção territorial cercada de água por todos os lados, com exceção de uma porção, né? Que é o Istmo, né? Como eu expliquei para vocês. Então, você tem uma porção, né? territorial de terras emersas que é cercada por água de todos os lados, aí a expressão quase ilha, porque exceto um, né? Uma determinada área que não é cercada, que é justamente o Istmo, né? Que une ao continente. Tudo bem? Então, quando cair na sua prova, você já sabe o que é Península, você já entende, então, essa relação entre Eurásia, né? E o posicionamento da Europa, né? Na porção oeste da chamada Eurásia numa Península, né? Dá uma olhada de novo no mapa aí para você entender, ó. Então, chamar a atenção aqui para vocês, ó. Nós temos aqui o continente europeu, mais ou menos, né, gente? Na porção oeste da chamada Eurásia. Tá legal? Certo? Beleza? Vamos lá. Agora, vamos falar um pouquinho sobre o ponto de vista, a gente falou sobre a questão físico-natural, a gente vai falar um pouquinho agora sobre, né, os aspectos históricos, né? Quando a gente fala sobre os aspectos históricos, a gente precisa fazer um resgate e, obviamente, fazer uma relação com hoje, tá bom? Fazer um resgate histórico e fazer uma relação com hoje. Então, quando a gente fala do ponto de vista histórico, político e social, o que a gente percebe? A grande influência que a Europa tem sobre o planeta, uma influência histórica, né? A gente pode perceber, quando a gente fala, por exemplo, sobre globalização, o que a gente pensa? Características, né? Ocidentais, ligadas ao cristianismo, né? Ligadas ao capitalismo e tudo aquilo que foge do modelo capitalista, ocidental e cristão é visto como diferente e isso gera um conflito muito forte, né? Alguns autores chamam muita atenção para o chamado conflito ocidente-oriente, né? Que a gente pode falar um pouquinho depois, um conflito que vai se estabelecer em termos, né, atuais, no pós-Guerra Fria, com o fim da União Soviética em 1991, aumenta-se muito, né, o chamado daquilo que a gente chama de conflito ocidente-oriente. Beleza? Bacana? É... Isso, mas, isso é um assunto que a gente pode discutir depois em outro momento, tá bom? Então, aqui, quando a gente fala sobre essa influência europeia, que essa influência, ela se dá através de vários aspectos que eu destaquei aqui para vocês, olha só, instituições, né, leis, religiões, formas, quando a gente fala de religiões, principalmente, né, o cristianismo, né, vários dogmas ligados ao cristianismo, sistemas de governo, né, línguas, artes, filosofia, ciência, tecnologia, então, essa forte influência da Europa, essa grande hegemonia europeia, né, ela tem um aspecto histórico. E o que que você vai resgatar? Que a Europa foi o epicentro de vários pontos, de várias transformações que forjaram o mundo ocidental. Esse mundo que nós chamamos de mundo ocidental, né, nós tivemos transformações que tiveram como epicentro a Europa. Obviamente, gente, a gente precisa entender que a Europa foi extremamente impactada, influenciada, auxiliada por desenvolvimentos tecnológicos, por desenvolvimento científico, desenvolvimento artístico, né, desenvolvimentos econômicos, influências variadas, né, de povos, né, não ocidentais, de povos orientais. Então, por exemplo, quando a gente fala sobre Egito, cara, o Egito se constituiu como um grande império negro africano, que teve muita influência na formação do que hoje nós chamamos de Europa, né, só que muitos não conseguem perceber. Quando a gente fala, por exemplo, sobre Império Mongol, Império, né, Chinês, quando a gente fala sobre porções, né, orientais, quando a gente fala, por exemplo, de Mesopotâmia, terra entre rios, né, entre o Tigre e o Rios, entre rios, né, o Rio Tigre e o Rio Eufrates, né, que você estuda ali nas aulas de História, principalmente no sexto ano, cara, a gente está falando de muita influência oriental, sobre aquilo que nós chamamos hoje de Europa, tá? Mas, vamos partir de uma lógica mais prática, né? Então, quando a gente fala da sociedade atual, ela é a conjugação de vários fatores que foram sendo frutos de transformações ao longo do tempo. Então, aquilo que forma, que grita mais sobre a nossa formação tem como epicentro Europa, como, por exemplo, a lógica da democracia, né? A democracia, quando a gente fala de democracia, a gente pensa em Atenas, as polis, né? A cidade-estado de Atenas. Quando a gente fala de filosofia, por exemplo, a gente tem que entender que a filosofia, ela vai se difundir, vai, né, através de uma grande influência também oriental, orientalismo, em várias ilhas que hoje fazem parte, inclusive, do continente asiático, não europeu, né? Então, são polêmicas aí. Quando a gente fala sobre o direito romano, né? Quando a gente fala sobre a questão do renascimento cultural e artístico, que o professor de história trabalha ali na transição entre a Idade Média e a Idade Moderna, extremamente importante, né? Para forjar essa identidade cultural que nós temos. A expansão marítima, né? Vai servir para impor esses valores sobre os territórios conquistados, né? Na América, no chamado Novo Mundo, na África, né? Porções asiáticas, mais tarde, naquilo que a gente chama de porções da Oceania, tá bom? Olha o sistema econômico, olha o modo de produção econômico, hegemônico hoje, o capitalismo, tem o seu nascimento ali na Inglaterra, no século XVI, certo? Quando a gente fala da Revolução Industrial, né? O pioneirismo inglês, no final do século XVIII, iniciando, né, um processo de transformações cujo o marco ali é a década de 1880, onde nós temos um grande boom produtivo, né? Temos como base a Inglaterra, né? A Revolução Francesa. São as duas grandes revoluções. O professor Eric Hobsbaw, né? Fala sobre a era das revoluções, uma revolução econômica, a Revolução Industrial, uma revolução mais, né, do ponto de vista político, né? A Revolução Francesa, que juntando esses dois aspectos, elas vão criar, né, com o capitalismo, aquilo que nós chamamos, né, de mundo contemporâneo, né? Inclusive, é o marco, a Revolução Francesa, a queda da Bastilha, é o marco para a chamada fratura histórica, obviamente, com o olhar europeu, que nós conhecemos como período contemporâneo, a era contemporânea, né? A idade contemporânea, tá bom? O socialismo, né, que já surge como uma necessidade da classe trabalhadora, né, se organizar, ter sua ideologia própria, o Manifesto Comunista de Marx e Engels em 1848, né, a formação daquilo que mais tarde vai servir de base ideológica para importantes transformações, para importantes revoluções, né, cujo grande e principal exemplo que vai dar origem ao chamado socialismo real, a Revolução Russa, né, em 1917, a Revolução Bolchevique de outubro de 1917, a formação da União Soviética, né, em 1922, que a gente vai ter que falar hoje ainda nessa aula, tá bom? Certo? A formação dos primeiros blocos econômicos, a União Europeia é o grande exemplo, né, uma das grandes características do processo de globalização é a formação de blocos econômicos regionais, as próprias consequências da Segunda Guerra Mundial levaram essa integração, né, de países europeus, inicialmente, seis, é, países que se odeiam, né, historicamente, como a gente pode perceber pelos conflitos aí, pela dança das fronteiras, mas, que se viram em situações, né, muito complicadas do ponto de vista, do ponto de vista econômico, político, né, as duas grandes guerras foram muito ruins, né, o século XX viu diminuir a influência europeia e a emergência, né, da influência estadunidense, então, esse assunto é um assunto depois, mas a União Europeia é o grande exemplo, é o bloco econômico mais acabado, né, que nós temos, que nós temos hoje, né, o grande exemplo, já se encontra na quinta e última etapa de integração, que é a União Política, a gente vai falar um pouquinho sobre isso depois, né, então, quando a gente fala de bloco econômico, até parece uma contradição, né, como assim uma contradição? Se a globalização prega essa grande integração planetária, um bloco econômico pode ser visto como um aspecto contrário a essa lógica, que é um processo de fechamento, um processo de regionalismo, mas pelo contrário, uma das grandes características, né, do processo de globalização, existem vários aspectos do processo de globalização tão complexo e convivem e conflitam, né, então, vai ser um dos temas que a gente vai trabalhar bastante, vai ser União Europeia, fazendo toda uma evolução histórica, do pós-segunda guerra mundial até hoje, né, inclusive falando sobre o polêmico processo de saída, né, do Reino Unido, da União Europeia, o famoso Brexit, tá bom? Beleza? Então, a gente pode perceber que vários pontos, né, que forja a nossa sociedade tiveram como epicentro a Europa e, consequentemente, você vai fazer essa relação, né, essa relação que nós temos hoje, tá bom? Beleza. Pegando aqui, a gente vai falar que é um continente historicamente em conflitos. Gente, a gente não precisa muito longe, não, né, se a gente pegar a história moderna, a formação dos estados nacionais, na transição da Idade Média para a Idade Moderna, que os professores de história falam bastante sobre isso, é um aspecto extremamente importante, né, para a gente compreender várias porções que estão diretamente ligadas à história brasileira, inclusive, a gente está falando sobre a formação de grandes estados nacionais. E a formação desses estados nacionais, de uma forma geral, foi fruto de conflitos, de disputas, né, territoriais que envolveram aspectos variados, né. E a gente não pode esquecer nunca, né, que foi epicentro também de duas grandes guerras, né, a Primeira Guerra Mundial, que se dá basicamente no continente europeu, embora haja um envolvimento de países não europeus, mas a guerra em si se concentra, né, na Europa, diferentemente da Segunda Guerra Mundial, a Primeira Guerra Mundial, só para fazer o posicionamento histórico, 1914 e 1918, envolvendo duas grandes alianças militares, né, a Tríplice Entente com a Tríplice Aliança, e a Segunda Guerra Mundial, 1939 até 1945, envolvendo, né, o chamado eixo, Roma-Berlim-Tóquio, né, a brincadeira do eixo Roberto, Roma-Itália, Berlim-Alemanha, Tóquio-Japão, eixo Roberto, né, Roma-Berlim-Tóquio, e os aliados, né, os aliados liderados aí para os Estados Unidos, União Soviética, né, Inglaterra, também França, né, e outros países, como o Brasil. O Brasil vai participar da Primeira e da Segunda Guerra Mundial. A Segunda Guerra Mundial de uma forma muito mais, né, efetiva aí. A Segunda Guerra Mundial, então, ela teve importância geográfica mundializada, né, conflitos que aconteceram em várias porções. Então, a gente não pode falar de Segunda Guerra Mundial e pensar apenas em Europa, em termos geográficos, né, importantes conflitos, por exemplo, na Ásia, né, para mim, a Segunda Guerra Mundial, aquela lógica, né, que levou a Segunda Guerra Mundial, já começa muito com o Japão nos anos 30. É, obviamente, que a gente tem uma história, né, muito ocidentalizada, né, falando sobre a invasão da Polônia por parte do Império, do, 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 de Hitler, né, da Alemanha e de Hitler, depois de um acordão com a União Soviética, onde Inglaterra e França declaram guerra dias depois a Alemanha nazista. Cara, a gente não pode esquecer nunca o que estava acontecendo, o imperialismo japonês nos anos 30, né, avançando sobre importantes porções territoriais, né, asiáticas, né, incluindo aí porções da China, tá? Isso aí, antes de começar ano de 39, né, o Japão já está no seu processo imperialista há muito tempo, tá bom? Mas, isso é uma discussão aí histórica e depois você troca uma ideia com o seu professor de História, tá legal? É importante perceber que esses conflitos históricos, né, vão levar também a movimentos de fronteira, né, a limites territoriais estabelecidos, né, conflitos geopolíticos muito fortes. Sempre quando a gente fala de geopolítica, a gente está falando de relações de poder, relações de poder envolvendo territórios, estados e seus territórios, certo? E alterações das fronteiras nacionais. Vamos, obviamente, que a gente não vai fazer um resgate tão longo, né, pegando o século XIV, século XV, século XVI, vamos pegar aqui alguns mapas, né, mais recentes. Aqui nós temos o mapa político da Europa em 2018, tá? Onde você consegue perceber, né, o mapa mais atualizado. E agora eu quero que você consiga comparar com mapas, né, que remontam períodos, né, anteriores, décadas atrás, tá bom? Então a gente vai analisar aqui o mapa. Opa, vou voltar aqui pra cá. A gente vai analisar o mapa, né, ó, divisão política em 1914, a Primeira Guerra Mundial. Lembre-se que eu falei que a Primeira Guerra Mundial vai até 1918. E a gente pode perceber que a partir de 1918 nós temos importantes mudanças territoriais. Uma das consequências aí da Primeira Guerra Mundial é o fim dos chamados impérios, né, a gente pode perceber o Império Alemão, né, o Império Austro-Húngaro, o Império Russo, né, o Império Turco-Otomano, eles deixam de existir. E no lugar desses territórios imperiais nós temos a formação de novos, né, de novos países, de novos territórios. Não tem como analisar todos aqui e eu queria chamar a atenção pra alguns, né. Então, por exemplo, quando a gente fala aqui sobre o Império Austro-Húngaro, né, vou pegar aqui pra destacar pra vocês, ó, quando a gente fala sobre o Império Austro-Húngaro, que foi um dos impérios, né, findados com a Primeira Guerra Mundial, o Império Austro-Húngaro, aliado, né, do Império Alemão no contexto da Primeira Guerra Mundial, tá, aqui nós temos o Império, né, Alemão, tá, é, obviamente, com fronteiras dilatadas, né, o Império, né, Turco-Otomano, né, são impérios que deixam de existir. E, além disso, o Império Russo, tá bom? Beleza? Vamos falar aqui, por exemplo, sobre o Império Austro-Húngaro, né, no território do Império Austro-Húngaro, como a gente pode perceber por esse mapa aqui, no lugar do Império Austro-Húngaro, percebam, né, dá uma olhada aí, o que que nós vamos ter? Nós temos, nós teremos, né, no final da Primeira Guerra Mundial, é, a formação, né, da Tchecoslováquia, da Áustria, da Hungria, da Yugoslávia, da Polônia, e, né, sobretudo a Tchecoslováquia e a Yugoslávia, no pós-fim da Guerra Fria, né, tiveram seus territórios fragmentados, né, territórios fragmentados. Então, por exemplo, olha só, a gente pega esse mapa, esse mapa aqui de 1918, o que que você vai perceber? que hoje nós temos a fragmentação, né, entre República Tcheca, né, e Eslováquia, né, são dois territórios que foram oficializados ali, concretizados em 1993, esse processo de fragmentação, né, que deu origem à República Tcheca e Eslováquia, ela é chamada de Revolução de Veludo, porque não teve um conflito, né, bélico, como aconteceu, por exemplo, com a fragmentação da Yugoslávia, né, como aconteceu com a fragmentação da Yugoslávia, que deu origem, né, a países, como, por exemplo, a Macedônia, né, Monte Negro, né, mais recentemente, a partir de 2005, nós tivemos vários outros, né, países. Eu não quero entrar muito nesse tocante, porque a gente vai ter aulas específicas, né, sobre isso, a gente vai falar sobre a fragmentação da Yugoslávia, mas é sempre, sempre bom, né, resgatar aí, tá? Então, a Macedônia, né, a Bósnia, né, o conflito da Bósnia foi muito sangrento, talvez um dos grandes conflitos aí, visto por historiadores como conflitos, o pior conflito europeu depois da Segunda Guerra Mundial, né, foi justamente a Guerra da Bósnia, com o direito à interferência da OTAN, né, a Eslovênia, né, a Croácia, as primeiras foram justamente, né, Macedônia, Croácia, Eslovênia, tem até um assunto interessante, né, porque quando há um processo de dependência da Macedônia, há um problema de nomes aí com a Grécia, porque até a Grécia tem uma região, né, chamada de Macedônia. Houve até uma proposta que a Macedônia, né, fruto da fragmentação da Yugoslávia, passasse a chamar de Macedônia do Norte, mas isso precisava ser oficializado tanto pela Macedônia, né, pelo legislativo da Macedônia, como pelo legislativo da Grécia, esse processo aí meio que emperrou, né, e ficou mesmo Macedônia, né, certo? A Sérvia tentando manter ao longo dos anos 90 a sua dominação sobre o território, não aceitando a fragmentação, depois nós tivemos, né, conflitos aí em 98, início do século XXI, na chamada Guerra de Kosovo, né, Kosovo até hoje, ele não é reconhecidamente uma região independente, embora seja reconhecido pelos Estados Unidos, seja reconhecido pela União Europeia, sobre outros países, ele vive sobre a tutela aí, como fosse o documento 1244, né, que dá a Kosovo, né, o status de país, mas não oficializado. Por exemplo, China, Rússia, né, são contrários ao reconhecimento de Kosovo, tá bom? Então nós temos uma disputa aí. O fato é que Kosovo, né, que tem organização política, tem parlamento, né, tem todo um processo de organização, ainda não pode ser classificado como Estado-nação, mas também isso é um outro assunto, tá? Isso é um outro assunto. Voltando aqui, né, falando sobre esses processos de fragmentação tão importantes, você pode perceber que em cada momento histórico nós temos, né, essas mudanças. Outro ponto que eu queria destacar pra vocês é o seguinte, há um processo, né, durante a Primeira Guerra Mundial, que leva a uma grande revolução na Rússia, nós temos a queda do Kizar, Nicolau II, nós temos uma revolução dentro da própria revolução, quando os bolcheviques, né, assumem o controle do processo revolucionário, então nós temos uma revolução chamada de Revolução de Fevereiro e uma Revolução de Outubro, a Revolução Bolchevique, a partir de então iniciando um conflito interno, uma guerra civil, a saída, né, da Rússia da Primeira Guerra Mundial, o início de uma guerra civil, onde os chamados russos brancos, né, que é uma coalizão de forças aí, monarquistas, liberais, com apoio, né, da Inglaterra, da França, lutando contra os bolcheviques, né, liderados por Lênin, numa grande guerra civil, que vai se estender até 1991, e o resultado disso vai ser a vitória bolchevique, a vitória do chamado comunismo de guerra, né, dando origem a que nós chamamos de União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, Então, nós temos, por exemplo, nos anos 40, uma outra mudança, né, a Estônia, a Letônia e a Letuânia sendo inseridas na chamada União Soviética, né, e mais tarde, já, no final da União Soviética, a fragmentação da União Soviética, que vai se oficializar em 1991, e dando origem a 15 repúblicas, né, então, Estônia, a Letônia e a Letuânia, os países, são tidos como países independentes hoje, né, a própria Alemanha, né, foi fragmentada territorialmente no contexto da Guerra Fria, a República Popular da Alemanha, ou, né, e República Democrática da Alemanha, conhecidas como Alemanha Oriental e Ocidental, a Ocidental, né, fazendo referência à porção europeia de influência capitalista, República Popular da Alemanha, e ela é a República Democrática, né, a República Federativa, né, até escrevi aqui pra vocês, ó, a República, né, Federativa da Alemanha, também chamada de Alemanha Ocidental, né, de influência capitalista, tá bom, e a República Democrática da Alemanha, certo, também chamada de Alemanha Oriental de influência socialista, né, O Muro de Berlim, talvez seja o principal símbolo concreto dessa divisão ideológica, política ideológica em dois mundos, capitalista e socialista, com a queda ali, né, a simbólica fim do controle das fronteiras na noite do dia 9 pro dia 10 de novembro de 1889, meses depois, nós temos a unificação da Alemanha, aos moldes capitalistas, né, já em 1990, e mais tarde, o próprio fim da União Soviética, né, marcando o fim de uma era, o fim da Guerra Fria, né, e dentro do ponto de vista um pouco mais abrangente, aquilo que é conhecido como a Nova Ordem Mundial, aquela ordem, né, antiga, estabelecida no pós Segunda Guerra Mundial, da bipolaridade, do socialismo, do capitalismo, do conflito, né, leste-oeste, do conflito, capitalismo-socialismo, vai dar origem, né, a uma nova organização geopolítica, uma nova ordem geopolítica marcada pela multipolaridade, né, então nós temos uma transição de uma bipolaridade, onde você tem duas subpotências, Estados Unidos e União Soviética, as únicas, né, com capacidade, né, de se enfrentarem, dando origem a uma transição para uma lógica, né, de multipolaridade que marca a atual conjuntura, então aquilo que os historiadores chamam, né, que na Guerra Fria nós tínhamos uma ordem definida e hoje nós temos uma ordem indefinida, né, devido à complexidade de entendimento, tá, então a gente pode perceber aquilo que se chama de dança das fronteiras, né, vou até escrever aqui para vocês, ó, vou botar aqui, ó, não vou botar nesse mapa aqui, né, se a gente pegar essa evolução histórica, né, ó, vou botar aqui, ó, nesse mapa atual, historicamente a chamada dança das fronteiras na Europa, tá bom? O que você refere aos movimentos, né, históricos aí. Obviamente a gente pegou o século XX, né, que não tem como a gente trabalhar aqui fazendo um resgate histórico, mas a gente pode perceber que esses conflitos, né, são históricos, tá, então você vai perceber que isso vai ser um dos grandes, é, assim, os grandes enfrentamentos, um dos grandes obstáculos, né, para aquilo que hoje nós chamamos de união europeia também, vai ser um assunto muito legal, então vou escrever aqui para vocês, ó, para vocês não esquecerem desse conceito, a chamada dança das fronteiras, tá bom? Dança das fronteiras. É, dei alguns exemplos, né, para vocês, desde o mapa pós Primeira Guerra Mundial, desde o mapa, é, pós, né, 1922, com a formação da União Soviética, né, mais tarde com a integração da Letônia, da Estônia e da Letuânia, e depois os processos de fragmentação da própria União Soviética, né, da, 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 da Iugoslávia, da Tchecoslováquia, a própria integração, né, a reestruturação territorial da Alemanha, então são alguns exemplos, tá bom? Então, dança das fronteiras na Europa. Beleza? Dei alguns exemplos para vocês, que geralmente são os exemplos, né, que são cobrados nas provas. Legal? Beleza? Então, voltando aqui para, na, para, para o nosso esqueminha, para a gente discutir, a gente agora vai discutir um pouquinho sobre a lógica, né, eurocêntrica, etnocêntrica, né, quando a gente fala sobre uma lógica, é, etnocêntrica, o que que a gente precisa, a gente precisa perceber, né, o que que a gente precisa entender? Quando a gente fala de, de etnocentrismo, né, a gente precisa entender que etnocentrismo se refere justamente a isso, né, uma lógica, uma tendência de você privilegiar determinados aspectos, né, determinados valores, determinados, né, assim, normas culturais, aspectos culturais, organizações de sociedade, né, sobre as outras, né, certo? E com isso, quando você diz que a sua cultura, que a sua organização, que os seus valores são mais aprimorados, mais evoluídos, mais avançados, mais importantes, né, você, de fato, tá construindo uma relação de forte preconceito. Então, você não tá mantendo o olhar dentro do relativismo cultural, onde você entende relações, você entende diferenças, você entende, né, que isso é fruto de uma evolução histórica, tá bom? De valores construídos através da história, e você passa a impor seus valores, né, então, por exemplo, quando você olha pra uma outra cultura e você analisa como aquela cultura como inferior sobre vários aspectos, né, você pode tá tendo um olhar etnocêntrico, né, a gente pode perceber como os Estados Unidos olham pro mundo hoje, a lógica, né, né, instituída pelos Estados Unidos, como, por exemplo, a islamofobia, é uma lógica extremamente etnocêntrica, né, colocando as instituições, a cultura, os aspectos, né, de organização da sociedade dos Estados Unidos como superiores em relação a outras culturas, certo? Isso justifica, inclusive, guerras, conflitos, né, mas vamos falar um pouquinho sobre isso, né, do ponto de vista histórico. Embora, né, é... muito antes, né, da expansão marítima, a gente pode pegar um exemplo, por exemplo, pegar um exemplo, por exemplo, é ótimo, né, pegar um aspecto aí pra gente exemplificar, que era o Império Romano, né, o Império Romano gigante aí, que ele foi fragmentado em duas grandes porções pra facilitar a sua administração, o que a gente chama de Império Romano Ocidental, com capital, né, em Roma, e o Império Romano Oriental, com capital em Constantinopla, você lembra das aulas de história, então esses aspectos, né, essas nomenclaturas, essas expressões já eram utilizadas, mas a grande concretização daquilo que vai se chamar de Ocidente de Oriente, né, dentro do olhar, inclusive, etnocêntrico, se dá com a expansão marítima, né, a expansão marítima, ela vai, a partir, né, da Europa, como o eixo principal, ela vai, na Europa, vai incluir várias outras economias na sua própria economia, então isso vai gerar, né, a integração de economias regionais, né, num grande sistema mundo comandado pela Europa, a partir de uma lógica, né, mercantilista, de imposição, de domínio, de colonialismo, ali é estabelecida a primeira divisão internacional do trabalho, o primeiro posicionamento, né, dessas regiões dentro de uma economia, dentro de um sistema progressivamente mundializado, onde você vai ter uma relação de forte desequilíbrio, né, onde você vai ter áreas centrais, que no caso, são grandes, né, grandes potências europeias, e áreas periféricas, que são justamente porções da América, porções da África, porções da Ásia, e mais tarde da Oceania, como eu citei pra vocês, né, o grande exemplo é o Brasil, né, o território que nós dois chamamos Brasil, uma grande parte dele, né, é, foi fruto, né, de um processo de oposição portuguesa, obviamente que as fronteiras foram definidas muito tempo depois, né, as fronteiras brasileiras, um grande disputa ali com a Espanha no século, no século XVIII, né, mais tarde, é a organização da fronteira atual do Brasil, né, já no século XX, já no início do século XX ali, tá bom, foram frutos de disputas territoriais, outro aspecto importantíssimo foi justamente a questão da Revolução Industrial, né, a Revolução Industrial não cria o capitalismo, mas ela vai consolidar o capitalismo, à medida que esse modelo iniciado na Inglaterra de produção baseada em máquinas, né, em produtividade elevada, em introdução de tecnologias, de força motriz artificial, ele se espalha, se espalha também o capitalismo e consequentemente espalhando o capitalismo você espalha também o modelo de sociedade, né, você espalha esse modelo de sociedade, então percebam que ao longo do processo histórico, tendo a Europa como centro, como eixo principal, dentro de uma imposição eurocêntrica, né, você consegue perceber que os valores, as instituições, as formas, as organizações europeias se espalham pelo mundo, né, por mais que você tenha, né, mais tarde, né, a emergência de outros polos econômicos, como por exemplo os Estados Unidos no final do século XIX, um dos pioneiros da Segunda Revolução Industrial, o Japão depois da Revolução Emergir, e outros tantos territórios, essa lógica permanece, né, de imposição, tá bom? Por mais que você tenha uma Europa em declínio no pós-Primeira Guerra Mundial, no pós-Signa Guerra Mundial, uma emergência dos Estados Unidos, o século XX apresentado como o século dos Estados Unidos, o grande, né, grande, poder, a grande influência dos Estados Unidos, do ponto de vista econômico, político, militar, né, os Estados Unidos se apresentaram como uma principal potência geopolítica, a gente pode perceber que os valores vão permanecer, tá, os valores vão permanecer, e obviamente a gente tem alguns exemplos, tá, né, dessa permanência de um olhar eurocêntrico, né, como por exemplo, mapas que nós utilizamos, como por exemplo, a projeção cilíndrica de Mercator, né, o que que a gente vai perceber, vamos pegar aqui, ó, esse mapa aqui, né, a projeção cilíndrica de Mercator, nós temos, é, uma projeção que foi, né, foi criada ali no final, né, no final do século XVI, né, foi criado em 1596, ele foi criado por um flamenco, né, um cartógrafo matemático flamenco, Poções, onde hoje é a Bélgica, né, é o Gerard Kramer, né, que é mais conhecido como Mercator, por isso que essa projeção ficou conhecida como uma projeção de Mercator, pegando um pouquinho sobre a questão da cartografia, é uma projeção cilíndrica, né, conforme, que preserva as formas, mas distorcendo a área, como a gente pode perceber, então ela mantém as formas, e, né, ela, né, ela, para manter as formas, ela vai, né, criar um processo, assim, de diferenciação muito grande em relação à área, tá, e esse mapa aí, como a gente pode perceber, coloca a Europa muito bem posicionada, né, certo, né, bem no centro, bem destaque, né, bem no posicionamento, isso representa claramente, né, a questão do eurocentrismo, certo, isso representa claramente a região do eurocentrismo, quando a gente fala de área deformada, gente, repare, por exemplo, olha aqui, olha a Groenlândia em relação ao Cone Sul da América, onde se posiciona no Brasil, né, dá uma olhada aqui nas áreas, né, de maior latitude, dá uma olhada na Europa em relação à África, né, Romulo, por que isso? O que que acontece? Né, nós temos a linha do Equador, a medida, né, aqui, pegar a linha do Equador aqui, ó, a medida que você aumenta a latitude, lembrando sempre que latitude é a distância em graus de qualquer ponto do planeta, né, em relação à linha do Equador, que é a nossa referência, até 90 graus norte, né, 90 graus norte e 90 graus sul, tudo bem? Quanto mais você aumenta nessa, numa projeção cilíndrica, né, conforme, quanto mais você aumenta a latitude, mais aumentam as deformações, então os territórios, né, mais afastados do Equador são aqueles territórios que vão apresentar as maiores deformações e as áreas mais próximas, né, do Equador são aquelas que vão apresentar as menores deformações, com isso, dá essa visualização, né, equivocada em termos de área, tá bom? Mas o que eu quero que você perceba, né, nem a parte, né, das características da projeção, eu quero que você entenda como essa projeção, ela vai ser fundamental para consolidar ainda mais a lógica eurocêntrica. Então, eu não quero que você decore que ela foi proposta, né, em 1569, mas eu quero, 1500, né, e no, perdão, em 69, 1500, é, foi consolidado em 1569, peraí, deixa eu botar aqui, 1596, né, que ela foi consolidada, embora foi proposta em 1569, tá? Eu não quero que você decore isso, eu quero que você decore o contexto da expansão marítima, como essa projeção serviu ao seu papel e de certa forma continua servindo até hoje, certo? Nós temos outras propostas que vão se contrapor a essa, como por exemplo a projeção de Peters, de Gal Peters, né, uma projeção que tinha sido apresentada por Gal no final do século XIX, que retomou no início, né, né, dos anos 70, pelo alemão Peters, e propõe uma projeção cilíndrica, né, equivalente, onde você deforma os ângulos, mas mantém, é, as áreas, né, e isso chama atenção, porque é uma projeção, é, assim, muito crítica do ponto de vista geopolítico, do ponto de vista socioeconômico, é, que chama atenção para as áreas subdesenvolvidas, em detrimento das áreas centrais. Aí você fala, Romulo, mas por que que essa projeção é tão utilizada até hoje? Porque, como eu falei para vocês, é uma projeção que preserva as formas, e com isso favorece a navegação, tanto marítima como a aérea, né, um outro ponto que eu também queria chamar a atenção para vocês, em relação ao meridiano de Greenwich, que foi, né, em 1884, eu também não quero que você decore essa data, mas entre 1884 e 1885, nós temos uma conferência que aconteceu em Washington, nos Estados Unidos, e que ela ali vai criar uma convenção, um acordo internacional. Então, o meridiano de referência, né, que serve como símbolo, né, nosso meridiano zero, nosso meridiano de referência, que serve como marco para a separação entre dois hemisférios, cada hemisfério significa metade de uma esfera, né, então a gente está falando aqui sobre o hemisfério leste, o hemisfério oeste, né, ou o poente e o nascente, né, o oriente e o ocidente, tá, não importa a denominação que você dá, poderia passar em qualquer ponto, né, mas passou sobre Londres, né, sobre, é, uma área periférica Londres, né, aqui nós temos o, o exemplo do observatório real astronômico de Greenwich, que fica na cidade de Greenwich, que fica no subúrbio, né, nas regiões periféricas, no subúrbio de Londres, tá bom, aqui nós temos o marco, né, temos até, em termos culturais, né, tem pessoas que vão lá, botam um pezinho aqui, outro pezinho aqui, onde você está com um pé no ocidente, outro pé no oriente, né, olha só que extrema importância, é, esse marco, essa referência aí, poderia ser em qualquer ponto, mas por que foi na Europa? Ó, lembre-se, né, da grande ginemonia europeia, aqui a gente já está falando de um contexto de segunda revolução industrial, aqui a gente já está falando sobre o neocolonialismo, novamente as potências, né, europeias recorrem à lógica colonial, né, buscando sempre mercados consumidores, buscando áreas fornecedoras de matérias-primas, áreas onde pudessem investir seus capitais, áreas onde pudessem, né, exportar, né, seus capitais, as suas empresas, a gente está falando de uma nova configuração do capitalismo, né, um capitalismo que entra na sua fase monopolista e financeira, onde novamente se recorrem ao colonialismo e a formação de grandes impérios coloniais. E quem era a grande, né, a potência imperialista do século XIX? Por mais que a Inglaterra sofresse concorrência por parte de outras potências europeias, né, ela era ainda a grande, grande senhora marítima, né, a grande senhora dos mares. Tinha até uma expressão, né, o império no qual o sol nunca se põe, porque independente do movimento de rotação do planeta, você tinha um território controlado pela Inglaterra, né, iluminado. O que isso significava? Pela radiação solar, isso significava que ela tinha imensidões territoriais tanto no hemisfério, né, oeste como no leste. Então, independente do movimento de rotação, um território controlado pela Inglaterra estava iluminado. Um império no qual o sol nunca se põe, né, e foi colocado como marco, então, como referência o meridiano de Greenwich, que serve também como referência para a padronização das horas, para os fuso horários, como você estuda também, tá? Então, tudo isso, galera, vai levando, né, a um processo de perpetuação de uma lógica eurocêntrica, de uma lógica, né, etnocêntrica, e, obviamente, que fatores, né, mais recentes, como, por exemplo, a partir dos atentados aos Estados Unidos, no 11 de setembro, e com o posicionamento da doutrina Bush, né, de luta contra o terror, né, de guerras preventivas, né, a gente vai perceber que a invasão do Afeganistão em 2001, invasão, né, do Iraque em 2003, né, alegando que a Al-Qaeda tinha como centro, né, como, como quartel-general, porções, né, do Afeganistão, então, vamos invadir o Afeganistão, o Saddam Hussein, como, como o Iraque, né, como um apoiador do terrorismo, fornecendo armas, recursos, financiamentos, e, ao mesmo tempo, né, com grande, com uma grande produção de armas químicas, de armas nucleares, algo que não se concretizou, né, mas a justificativa foi essa, da doutrina Bush, né, essa política externa dos Estados Unidos, a partir do 11 de setembro de 2001, ali, quando os Estados Unidos eram governados pelo George Bush, né, que ficou de 2001 até 2009, nos Estados Unidos, isso permitiu, ainda mais, o fortalecimento de um conflito, né, etnocêntrico, fortalecendo essa lógica, né, ocidente, oriente, né, como que a gente pode perceber, tá bom? Então, não somente fatores históricos passados, mas também fatores históricos presentes, guerras, conflitos, marcam ainda mais, essa questão, olha a questão dos refugiados, né, tão importante, como deixar claro esse posicionamento, tá, certo? Quando o Trump assume nos Estados Unidos, né, algumas nacionalidades são proibidas de entrarem nos Estados Unidos, né, alegando-se luta contra o terror, luta contra o terrorismo, então aquilo, né, que, é, durante a Guerra Fria, justificava o volume imenso de recursos dispensados à guerra, que era o medo do socialismo, agora é o medo chamado terrorismo, né, a islamofobia ganhando o corpo, tá bom? Então, a globalização é muito bacana, né, porque de um lado cria um hibridismo cultural, uma, uma troca de culturas, uma fusão de uma nova realidade, onde você tem uma cultura com outra, se chocando, criando uma cultura nova, mas também você tem uma face muito ruim, né, que é justamente a xenofobia, o preconceito, tá bom? Então, são aspectos, né, que a gente vai aprofundar nos próximos temas, temos do, a Europa, né, como, como ponto, como ponto central, tá bom? Então, espero que você tenha entendido, tentei destacar aqui todos os aspectos desse esqueminha, desse mapa mental, tá bom? Tão aqui, grande abraço pra vocês.